E o Conexões já está de volta. O programa retorna neste terceiro bloco, trazendo dicas interessantes sobre atividades acadêmicas e culturais. Acompanhe agora no Conexão Urbana. A Universidade Federal de Goiás está oferecendo um curso de qualificação em tecnologia digital para alunos do ensino médio da rede pública. Com o apoio do Ministério da Educação e por meio do Laboratório da Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais, a instituição disponibilizou 3.600 vagas. As inscrições vão até segunda-feira e as aulas começam no dia 16 de abril. Mais informações pelo site. Depois de cantar em todo o Brasil e até nos Estados Unidos, o músico crioulo desembarca em Goiânia. O show vai ser na próxima terça-feira e o rapper vai apresentar um novo disco dele, Nó na Orelha, que foi um dos trabalhos mais premiados no ano passado. O evento faz parte do programa Música no Campus e vai acontecer no Campo Samambaia da UFG a partir das 8 da noite. A entrada inteira custa 20 reais. Até o dia 30 de março, o Circuito Câmera Cotidiana inscreve arte-educadores de escolas públicas e de pontos de cultura de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Inhumas e Senador Canedo para o concurso de qualificação de multiplicadores. O curso vai capacitar os educadores para a produção de vídeos e mídias portáteis. As inscrições podem ser feitas pelo site. O projeto Cinema no Museu Antropológico vai exibir uma mostra temática em homenagem ao mês da mulher. Os filmes falam sobre as lutas e alegrias das mulheres e serão exibidos durante três dias a partir da próxima quarta-feira, sempre às 14 horas. As sessões são gratuitas e vão ser realizadas no auditório Professor Acari de Passos Oliveira, no Museu Antropológico, na Praça Universitária. Acompanhe agora informações bem interessantes para as mães de primeira viagem e também para aquelas mulheres que sonham em ter o primeiro filho. A vinda de um bebê é sempre motivo de muita alegria, mas os nove meses que antecedem essa festa trazem muitas dúvidas e incertezas para as mães, especialmente as de primeira viagem. Porque é uma mudança, o seu corpo todo está mudando, você sabe que você não pode ingerir medicamento, você tem receio às vezes de ingerir esses tipos de alimento. A gravidez humana dura nove meses. O primeiro trimestre é o mais delicado. Onde ocorre a implantação do ovo no útero, os primeiros dias de gravidez, que muitas vezes a mulher ainda não sabe que está grávida. E é onde podem ocorrer os descolamentos de placentas, os descolamentos ovulares e estão mais suscetíveis a abortamento. A tintura de cabelo é uma dúvida constante na vida das gestantes. Embora alguns médicos permitam que as grávidas pintem os cabelos durante a gestação, outros especialistas não recomendam a prática por causa de produtos químicos presentes na tinta, como a amônia e o chumbo, que podem passar para o bebê através da placenta. De preferência, pelo menos nos três primeiros meses, não usar tinta. Durante todo o primeiro trimestre da gravidez, é bastante comum sentir enjoos, que acontecem por causa de alterações hormonais no organismo da gestante. Durante esse período, a mãe não precisa fazer mudanças drásticas na alimentação. Ela pode comer tudo o que tiver vontade, exceto alimentos muito gordurosos, e não precisa comer nada forçado. Apesar de não ter grandes restrições alimentares, a gestante também não precisa comer por dois. O excesso de peso pode trazer complicações na gravidez. É todo um transtorno depois para retornar ao corpo normal, né? E transtornos para dificuldade na hora do nascimento, dificuldades na hora da punção de anestesia. O ganho de peso recomendado pelos médicos é de 9 a 12 quilos, cerca de 3 a 4 quilos por trimestre. Com 20 semanas, a mãe já começa a sentir os movimentos do bebê. Nessa fase, a principal preocupação é com doenças que podem contaminar o bebê através da placenta, como a toxoplasmose, que pode ser transmitida por animais e por alimentos mal preparados. É preferível evitar a carne crua e cuidar com as verduras mal lavadas. Durante toda a gravidez, a mulher passa por várias transformações para carregar uma nova vida. E daí sempre surgem pequenos desconfortos, físicos ou psicológicos, que são normais durante a gravidez. O terceiro trimestre é cheio deles. Agora no final, é o pior. Sente falta de ar, para subir uma escada é complicado. Os 9 meses de gravidez são uma preparação para o momento mais esperado, o nascimento do bebê. Mas aí entra mais uma dúvida. Que tipo de parto escolher? Hoje em dia as mães preferem ter parto normal. Mas a gente sabe que não basta a gente querer, né? O parto normal para ele acontecer é aquela situação em que tudo tem que estar bem favorável. A gravidez é uma época de novidades e descobertas que deixam as futuras mamães ansiosas. E para sanar tantas dúvidas e garantir a boa saúde, tanto da mãe quanto do feto, o acompanhamento médico é muito importante. Esta matéria que você acabou de conferir foi produzida dentro do programa Olho Clínico, da TV da Universidade Federal do Paraná. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E com esta reportagem, o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só enviar sugestões de pauta, matérias prontas, perguntas ou críticas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. O Conexões está sempre aberto para se conectar com você. Eu te espero no próximo sábado, às 8h30 da noite. O Conexões tem reprises aos domingos, ao meio de meia e às 10h30 da noite. Até a próxima semana! O Conexões tem reprises aos domingos, ao meio de meia e às 10h30 da noite.